Música Agentes de segurança pública criticam o valor de benefícios como auxílio transporte, vale-refeição e regime adicional de serviço da categoria durante audiência conjunta da comissão de segurança pública e da frente parlamentar em defesa dos profissionais da área Os processos administrativos e o número de agentes afastados ou excluídos da corporação arbitrariamente também foram temas da audiência desta terça-feira Há lentidão muito grande quanto esses análises dos processos administrativos Isso foi implantado aqui pela casa a pedido a na época o governador que foi cassado, Wilson Witz E com promessa que cada mês seriam analisados 50 casos através de audiências públicas aqui nessa casa E isso não vem acontecendo Como a própria major ali, o tenente coronel Salita falou Hoje apenas 40 casos foram revistos e retornados para a instituição da polícia militar Que é um cúmulo do absurdo, tendo em vista que são 2.100 e poucos policiais que foram absolvidos pela justiça criminal E não tiveram a sua chance de serem reintegrados na instituição da polícia militar Rubens Ribeiro do Amaral foi excluído em 1998 da polícia militar Após 37 anos de corporação, segundo ele, uma injustiça que se arrasta há 24 anos Foi uma covardia que o comando-geral fez comigo Eles me excluíram a bem da disciplina e não podia excluir Que disciplinamente eu não podia responder Porque eu já estava aposentado com 7 anos dentro de casa, já descansando Mas eles não, eles cortaram, eles me deram uma facada pelas costas Eu entrei com 16 anos para a PM, então eu peço justiça Os agentes da área de segurança pública também reivindicam o valor do auxílio transporte, vale-refeição E do regime adicional de serviço Além da paridade da gratificação de risco de atividade militar a ativos e pensionistas O que existe é não estarem reajustadas O vale-refeição e o transporte desde 2011, 10 anos passaram A própria RAIS aumentaram, mas diminuíram as vagas Então assim, a história do cobertor curto O que eu peço é que isso não tem de vir através da LERJ Isso tem que ser um trabalho de gestão da secretaria quanto a isso Quanto ao nosso pagamento de metas Quanto ao acotelamento que já foi regulamentado e não se paga as armas aos veteranos Coisa que já acontece na Polícia Militar e na CEAP Essa questão que eu critico a minha secretaria E nós temos, temos como comprovar Vários, várias injustiças foram feitas E aí é onde nós provocamos a frente parlamentar Foi um pedido nosso Para que nós viéssemos aqui discutir sobre isso E questionar quem está na ponta E muitas outras coisas, como a GRAM pedindo a paridade para os veteranos Eu sou veterano E vocês viram ali o relato de várias pensionistas De vários reformados por cota E nós estamos aqui no parlamento exatamente para isso Para tentar reparar isso E aí Legenda Adriana Zanotto